Mais ou menos todos conhecem o caso que eu vou contar E aqueles que não conhecerem também podem acreditar Por todo o mês de janeiro do ano de 69 Caíram as penas das asas, tanto ao rico como ao pobre Macabianos, Calafate, que era dos mais valentes Por se ver tão atacado, até reganhava os dentes O manga larga, coitadito, trabalhava de serra e lima Onde se via atrapalhado, espirrava por baixo e por cima O mariquinho esmagalhado, até metafelição Quem não o via e quem não vê, agora com as calças na mão O Zé Topeiro, que tristeza, esse não vale um pataco Hóspede dentro do chapéu e limpa os muncos ao casaco O Catarino borra botas, dá o ponto da partida E para não gastar o dinheiro, guerra como uma vaca parida O chamado garrafão, mora no lugar do loteiro Por ser um mais trapalhão, marraba como um carneiro O desgraçado chimpanzé, aceitou bem o convite Mas como tinha pouca carne, não pude manter a gripe Eu então fui mais feliz, por isso estou contente Quem me ama e me defendeu, foi a comadra aguardente O que foi a comadra aguardente